Hoje a gente compara sete guitarras diferentes Guitarras de marcas grandes, pequenas, baratas, caras, brasileiras e estrangeiras Uma Fender Stratocaster American Standard de 2006, toda original Uma Tajima Stratocaster T635, provavelmente da década de 90 e cheia de modificações Uma Anima Telecaster, que apesar de parecer antiga, é novinha Uma Gibson Les Paul Studio de 93, com captadores e tarrachas diferentes dos originais Uma Gibson SG Standard de 2015, praticamente toda original Exceto pelas tarraxas que eu troquei por Grovers Comuns Porque eu não confiava nas tarraxas robóticas que vieram nela de fábrica Eu achei aquilo terrível E aliás, essa SG tem os mesmos captadores da Les Paul, que são os Gibson Classic 57 Uma Done Electro Holdead de 2018, toda original e é a guitarra mais diferente nessa lista E uma D-Mello Mustang, uma guitarra de Luthier Eu dividi o comparativo em três partes e pra cada etapa, claro Eu uso o mesmo som de amp pra todas as guitarras Que eu configurei pra representar o meu contexto real de uso desses instrumentos Primeiro a gente escuta e depois eu comento as minhas impressões de cada uma Na primeira parte, o mesmo riff tocado em todas as guitarras com o captador da Ponte Então eu peces aos minhas impressões de cada uma Exérica Se inscreva vir aqui E aí E aí E aí E aí Agora para a segunda parte, só o captador do braço. E é, aliás, o mesmo som de amp do primeiro exemplo. E é, aliás, o mesmo som de amp do primeiro exemplo. Para a terceira parte, eu uso a posição do meio do seletor de captadores. O que na Tele, na SG, na Les Paul, na Holdead e na Mustang significa os dois captadores juntos. E nas Stratos, que tem três captadores, eu optei por usar o do meio sozinho para essa parte. E dessa vez eu escolhi um som mais limpo de amplificador. Música Eu achei interessante o quão mais alto na escala de brilho a Fender está em comparação às outras guitarras. E brilho no sentido de uma equalização com agudos bem mais pronunciados, médios bem mais contidos e um bom tanto de graves também. É o som que as pessoas chamam de scooped. Dependendo do tipo de resultado que se quer e do amp que se usa, uma guitarra com esse tipo de som pode dar muito certo ou pode não dar muito certo não. No contexto desse vídeo, para o meu gosto, ela soa ótima em todos os exemplos. Um tanto aguda, mas ótima. O braço dela é muito confortável e, embora ela não seja uma guitarra pesada, leve ela também não é. Eu já falei outras vezes sobre como eu noto que essa Tajima se sai bem em comparação a outras guitarras mais caras. Se não fosse pelas modificações, ela seria a mais barata do grupo. Mas como ela ganhou captadores novos, trastes novos, uma pestana nova e até um seletor de captadores novo também, o valor dela, somando tudo, acaba ficando mais alto. Mas ainda longe do custo das mais caras dessas sete, que são a Fender e as Gibsons. E mesmo assim, para o meu gosto, ela foi uma das minhas favoritas na primeira parte do comparativo. E essa guitarra em especial, esse exemplar, é bem leve. A Anima, em geral, tem um som com bem mais médios do que as duas anteriores, em todas as posições do seletor de captadores. O que não é uma surpresa, sendo ela uma Tele, ainda mais tendo um P94 na posição do braço. Aliás, nessa parte do comparativo com os captadores do braço, a Anima foi a que eu mais gostei. No caso do captador da ponte, eu senti que ele resulta mais próximo de humbuckers do que de singles. O que pode ser bem útil, porque soma a versatilidade dela. Mas, para o meu gosto, esse tipo de som merecia um pouco mais de brilho de ataque, no caso de uma Tele. Ela definitivamente tem o braço mais confortável da 7, possivelmente o melhor trabalho de trastes. E é super leve também, é a segunda mais leve do grupo. Com a Les Paul, eu me conectei menos hoje, talvez pelo estilo dos exemplos. É uma das guitarras com som mais escuro, embora tenha os médios bem pronunciados, o que faz bastante bem para uma guitarra que quer aparecer numa mix. E da 7, ela é a mais pesada, o que eu não imagino que seja surpresa para ninguém, porque é uma característica bem recorrente de Les Paul, serem pesadinhas. A SG também é uma guitarra de sons mais escuros, o que ficou claro, especialmente no caso do captador do braço. Do grupo, é a guitarra que mais traz uma diferença na experiência física de tocar. E passando de uma por uma nesse vídeo, fica mais claro como referencial da posição de todas as notas. Está mais ou menos duas casas deslocado à esquerda. Hoje eu toquei tudo em Mi, e com ela eu quase sempre começava tocando em Fá sustenido. Mas esses takes eu convenientemente apaguei. Nunca ninguém verá. Tirando isso, ela é leve, muito bem construída, os trastes são ótimos, e ela é bem confortável de tocar, assim que a gente se acostuma com o neckdive, que é a tendência de que o equilíbrio dela fique na direção do braço. Para mim, a Dana Electro é a mais alternativa do grupo, a mais garageira e a de uso mais específico. Em parte por uma identificação pessoal com o estilo dela, e em parte por ser a guitarra que eu adquiri mais recentemente. Ela também é a guitarra que eu mais tenho gostado de tocar. Aliás, poucos dias depois dela chegar, eu fui tirar meus sisos. E foi uma experiência horrível. Se você já tirou sisos, é péssimo. No meio daquela agonia, aqueles sons de dente se partindo, aquelas coisas horrendas, eu tentava mentalmente me tirar daquele lugar. Eu tentava escapar para o meu lugar feliz, que naquela hora era voltar para casa e tocar a Dana Electro. Esse é o nível de apego que eu tenho por ela. Bom, os captadores dela têm saída super baixa, o que ficou ainda mais claro nesse comparativo. E os melhores sons dela, para mim, nesse vídeo, estão na combinação dos captadores, que, peculiarmente, no caso das Dana Electro, é sempre uma ligação em série. Ou seja, quando ligados juntos, eles se retroalimentam, eles se somam. E, inclusive, naquela categoria, na parte 3 do comparativo, com os dois captadores juntos, ela foi a minha favorita. Ela também é a guitarra com mais recursos de timbre do grupo, com 8 opções. Mas, claro, nesse vídeo a gente só ouviu pelo contexto 3. Ela também é a mais leve de todas, o que eu adoro, e também é, provavelmente, a mais barata. A Mustang foi a que eu menos gostei na primeira e terceira partes do comparativo. Os sons do captador do braço sozinho são ótimos, mas o da ponte, eu acho que eu preciso repensar. O trabalho de trastes dela não ficou bom. Isso é uma coisa que eu demorei a perceber, ou talvez eu tenha demorado a aceitar. Afinal, ela foi uma guitarra encomendada e demorou horrores para ficar pronta. Mas, depois que passou a fase da lua de mel, eu comecei a perceber aquilo que não estava muito certo a respeito dela. E, sendo assim, ela é a guitarra mais difícil de tocar, fisicamente mais desconfortável. E também é a segunda mais pesada do grupo, ficando atrás só da Les Paul. E tudo bem que esse não é um comparativo para eleger a melhor, mas se alguma delas claramente merece um troféu, me conta nos comentários. Considerando tudo, som, estilo, esse relato, as suas próprias experiências, escreve aí embaixo que isso me deixa curioso para saber. Por hoje é isso, obrigado demais aos apoiadores do canal, e se você quer participar dessa comunidade, o link está abaixo, na descrição. E se você gosta de comparativos nesse vídeo aqui, eu comparo cinco amps bem diferentes. Mais ou menos na mesma pegada, vários tipos de preço, vários tipos de estilo, você vai gostar.